A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um texto de um projeto de lei para regulamentar o mercado de criptoativos no Brasil. Esse texto deve seguir em breve para a Câmara dos Deputados. Mas será que dá para estabelecer regras para o Bitcoin, por exemplo? Mais ou menos. Os criptoativos mais famosos surgiram justamente com a proposta de não poderem ser regulados por uma autoridade monetária, como os bancos centrais. Por isso, eles trafegam em redes distribuídas, as blockchains. Tecnicamente, até daria para exercer o controle sobre um criptoativo famoso como o Bitcoin, caso um país comprasse a maior parte das moedas. Só que, na prática, isso é quase impossível. O que dá para fazer, e esse é o foco principal do projeto de lei brasileiro, é enquadrar os intermediários, as corretoras que compram e vendem criptoativos. As novas regras vão exigir dessas corretoras mais responsabilidade e prestação de contas sobre as operações realizadas por meio delas. Uma grande preocupação não só do Brasil, mas de outros países, é o aumento do uso de criptoativos em diversos tipos de crimes, como sequestros digitais, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Então, nesse ponto, um controle mais rigoroso sobre quem está movimentando os criptoativos deve inibir, sim, atividades ilegais. Lembrando que, como as criptomoedas circulam pela internet, sem fronteiras, é preciso haver um esforço adicional coletivo de cooperação internacional para rastrear o caminho do dinheiro ilegal. De qualquer forma, se as novas regras trouxerem mais segurança para o mercado, novos investidores, que antes tinham medo, podem acabar se sentindo mais à vontade para comprar criptoativos. Em contrapartida, se as regras trouxerem excesso de burocracia e custos adicionais, isso tende a afugentar pessoas que sempre enxergaram nos criptoativos o poder da agilidade e da descentralização. Como diz o antigo ditado, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose.